Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, eu queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do seu celular Xiaomi 14 Pro, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo Para você poder ativar, desativar ou até mesmo conectar seu celular em outro dispositivo Bluetooth Primeiro a gente passa o dedo na parte direita da tela Temos o Bluetooth aqui que a gente está com ele ativado Dá outro clique e ele desativa Clica novamente e ele ativa Se você apertar e segurar em cima do ícone Aqui vai começar a aparecer dispositivos disponíveis para você poder se conectar Se não aparecer aqui, bom, aqui você pode desativar ou ativar também por aqui Ou clicar em mais configurações Vai te trazer até essas opções Que no qual a gente pode entrar através de configurações Aqui tem um Bluetooth, você entra aqui E por aqui você pode desativar ou ativar, beleza? Então quando você desativa e ativa Começa a fazer a busca procurando por um dispositivo Muita gente não sabe galera E por esse motivo não consegue conectar o celular com outro dispositivo Porque o outro dispositivo Eu queria dizer para vocês Também tem que estar ativado o Bluetooth Por exemplo, se for um fone de ouvido Que você está tentando conectar o seu celular no fone de ouvido No fone de ouvido também tem que ativar o Bluetooth Senão não vai aparecer aqui o Bluetooth do fone de ouvido E você não vai conseguir conectar Então normalmente os fones de ouvido Você tem que apertar algum botãozinho do Bluetooth Do fone de ouvido Aperta e segura Ou dá dois cliques Começa a piscar uma luzinha Significa que o Bluetooth foi ativado Então você desativa aqui Volta a ativar para começar a fazer uma nova busca Dos dispositivos Ver se aparece o seu fone de ouvido aqui A mesma coisa acontece com uma caixinha de som Bluetooth Se for um carro, por exemplo Você clica aqui em pesquisar Vai no carro Clica em pesquisar também no carro No Bluetooth do carro, beleza? Então galera Basicamente esse foi o vídeo Se eu te ajudei não esqueça do like Se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos E até o próximo vídeo